Música Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que uma confusão generalizada se forma durante um show no Aquapark na tarde deste domingo em Xangranga No registro é possível ver que a confusão ocorreu próxima do pau Alguns objetos são arremessados durante a confusão Não foram divulgadas informações sobre o que teria provocado a briga ou o que aconteceu em seguida para controlar a confusão Esta não é a primeira vez que cenas assim ganham as redes sociais No mês passado, logo após um show, várias pessoas se envolveram em uma briga nos arredores do parque aquático assim que saiam do local Música 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 Música